A realização de Vila Sésamo é em parte possível graças à colaboração da Xerox Corporation. A realização de Vila Sésamo é em parte possível graças à colaboração da Xerox Corporation. Quero ir para brincar, conhecer, tanta gente sempre contente assim. Vila Sésamo é onde a gente é sempre feliz. Com o sol sempre a brilhar, vamos todos pra brincar nesse lugar encantado. Todo mundo vem, pode vir também, pois é lá nosso lugar tão feliz. Vila Sésamo é onde a gente é sempre feliz. Pois é lá nosso lugar tão feliz. Vila Sésamo é onde a gente é sempre feliz. Vila Sésamo é onde a gente é sempre feliz. Oi, tudo bom? Ei, não precisa ficar tão longe assim. Nem perto de mim. Ah, não fica longe. Vim. Vim, fica perto. Ah, agora sim, hein. Olha, vocês querem ver uma pessoa que conhece bem a diferença entre perto e longe? Eu me chamo Maria Jereca. Eu me chamo Maria Jereca. É a menina mais viva que vocês já viram. Eu sei a diferença entre perto e longe e vou mostrar pra vocês. Agora eu estou longe daquele monstro. Agora eu estou perto do monstro. Agora eu estou mais pertinho ainda. Agora eu estou mais perto do que queria. Oi pessoal, vocês sabem o que é perto e o que é longe? Vejam, quando eu chego até aqui, isto é perto. Vê, isto é perto. Agora prestem atenção. Onde eu vou pra lá? E falam aqui e estão vendo? Isto é longe. Entenderam? Estão vendo? Quando eu chego até aqui eu estou perto. Isto é perto. Agora quando eu vou? Quando eu volto e vou pra lá? E quando eu chego até aqui isto é longe. Entenderam? Não entenderam? Está bem. Então eu vou explicar de novo. Isto é perto. Isto é perto. E quando eu vou? Quando eu volto? Quando eu volto. E quando eu chego até aqui isto é longe. Entenderam? E agora? Está bem. Já viram? Quando eu chego até aqui eu estou perto. E quando eu vou pra lá eu estou longe. Entenderam? Entenderam? Querem que eu mostre de novo não é? Está bem. Eu vou mostrar. Isto é perto. Isto é perto. E quando? E quando? E quando? E quando? Quando eu chego? Eu chego aqui no fundo. Eu estou longe. Longe. Entenderam? Eu vou explicar. Vou explicar. Aqui é perto. E quando? 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 Já entendemos agora? Não entenderam? Ah! Ah! Eu vou ficar bem perto de Anita. Posso? Mas posso ficar mais perto ainda. Tá bom? Eu já estou bem perto dela. Mas posso ficar mais perto ainda. Você gostou? Gostei. Continue. Estamos mais pertinho, né? Uhum. É. O que me diz? E dá outro peixinho. Tô sim. Pronto. Já dei. Agora você dá um em mim, tá? Tá. Ah! Obrigado Anita. Só se pode fazer isso quando estamos perto um do outro. Agora vamos ver o que acontece. Ah! O que acontece quando ficamos longe um do outro? Eu quero dar outro peixe. Uhum. Agora me dê outro também. Tá bem. Gostou? Uhum. Agora vou ficar longe de você, viu? Agora vou ficar mais longe ainda. Tão longe que já não podemos mais dar beijinho no outro. Viu só? Mas é melhor ficar juntinho assim. Não é? Hã? Estão todos bem? Eu vim pra mostrar a letra T. É esta aqui. Pensem numa palavra que comece com T. Aqui mesmo tem uma. É isso. Uma TV. Poxa! Ótimo! Partiu! Olha! Linde de expertise! Espera Boa 기rei! É... É... O que é que você está fazendo com isso, Garibaldo? Não está chovendo, Garibaldo. Melhor assim não molha uma guarda-chuva. Garibaldo, vem cá. Isso daqui, Garibaldo, não é um guarda-chuva. Não é? Claro que não. Então o que é? Olha, são duas barras igualzinhas. Só que essa de cima ela está muito cansada. Então ela fica sempre deitada em cima dessa outra aqui, coitada, que fica de pé, está regando. Olha, tal qual a letra T. Letra T? O que chama isso aqui, Garibaldo? Aqui a letra T. Você não conhece? Olha, Garibaldi, letra T está em todo lugar, mas tem um montão de palavras que começam a letra T. Tupão, 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 temporal, temporal, temporal. Temos, 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 temos. Temos falta aí, Garibaldi. Ah, eu fui. Entendi. Graças a Deus. Que ótimo. Ô, Juca, será que você podia me devolver o meu guarda-chamba? Tchum, tchum. Esta é a letra T, uma letra muito importante do alfabeto, porque T é de tigre e eu sou um tigre. T é de tomate, táxi, T é de... é de... Parão, T é de tubarão, tonto, tormenta, tempestade, o terrível tubarão gosta de morar tigre. Oito, 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 oito. Oi, turma, oito. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, Júnior, vem cá. O que é a sua mesa? Voltando para casa mais cedo hoje, né? Ah, então vai dar tempo de provar uma mercadoria nova. Ah, é um minuto. Óbvio. Vê, vê, vê. Que lindo, hein? É um belo estoque que tem que eu ver. o que é que eu vou fazer com esses textos? esse presente é uma delícia posso apertar? pessoal, querendo doce? pega um pedacinho pra você dá um pedacinho pra você também toma deixa a ver olha, João Almeida, não gostei muito desse tema tchau 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 eu tenho um outro olha aí tá vendo? esse é um de criança t minúsculo t minúsculo é e qual é a diferença que existe entre t minúsculo e maiúsculo? olha olha veja este é o t maiúsculo veja tem essa barra aqui em cima da outra e o t minúsculo a barra está cortando essa barra ah, quer dizer que no t maiúsculo essa barra fica em cima dessa outra barra e no t minúsculo essa barra corta essa barra a sua vida eu posso dar uma provadinha desse t minúsculo? com licença humm T maiúsculo. Mas o que está acontecendo? Bem, como eu estava dizendo, este é um T maiúsculo. Esta também é uma letra muito necessária, é o T minúsculo. Atenção, vou fazer uma pergunta para vocês, quero ver quem é que vai responder primeiro. O que é o que é? Não anda, mas tem pé. Mesa, muito bem. E aquele que está em cima da cabeça? Como é que você sabe que é um vaso? Ah, muito bem. E aquilo ali é uma bola, vou dar um chute na bola, hein? Será que é uma bola? Uma cabeça. Uma cabeça? Se eu der um chute, ela grita, né? É. E isso aí, o que é? Brava. Agora me diz uma coisa. Tem pé? Tem. Anda? Anda. Agora eu quero saber. Vão me responder, hein? Anda, tem pé. É homem ou mulher? Mulher. Por que é mulher? Porque é o homicídio. Ah, o homicídio. Aquilo ali é a bola que eu vou dar um chute agora, será que? Globo. É um globo. É um globo. Globo o quê? Globo terrestre. Ah, o globo terrestre. Ah, ali é uma janela, tá vendo? É uma janela, ou acho que é uma televisão, hein? Lousa. Lousa. Por que é uma lousa? Eu não sei ainda se é lousa. Tem números. Ah, porque tem números. Tem números 527. Então, o que que essa menininha é? Professor. Muito bem. Oi, como vão? Estão todos bem? Eu vim pra mostrar a letra T. É esta aqui. Pensem numa palavra que comece com T. Aqui mesmo tem uma. É isso, uma TV. Poxa, ótimo. O que é uma lousa? O que é uma lousa? Ah, ja estão quase prontos. os meus quentinhos, vamos usar um maluco a mesa. Põe ali, Marcelo. Oi, Ana Maria. 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 Oi, tudo bem? Oi. Quem? Ah, você viu. Será que você não quiser? Eu ia fazer uma surpresa. Ai, Ana Maria. Oi, Ana Maria. Quantos cadernos, hein? Como é que foi com os seus alunos lá hoje? Pois é, eu pedi para eles desenharem o que faz os pais deles. Vou fazer uma coisa? Eu pergunto para vocês e vocês me respondem. Só quando eu pergunto. Vamos ver. Vamos ver. O que é que esse homem está fazendo? Motorista. Ah, mas o que é que ele está fazendo? Dirigindo o ônibus. O que? O ônibus. Então, ele é um motorista de ônibus. Então, ele tem uma profissão, motorista de ônibus. Vamos ver se está aqui. Então, o que é que está fazendo este homem? Está consertando o carro. E o que é que ele é, então? Mecânico. É um mecânico. Ele está consertando o carro. É um mecânico. Muito bem. Vamos ver outro caderno. Vamos ver este caderno. Ah, esse daqui eu quero ver. O que é que este homem está fazendo? Cortando pau. Para quê? Para quê? Fazer o quê? Para fazer. Então, é madeira que ele está cortando. Então, quem corta madeira e faz móvel, o que que é? Um macineiro. Um macineiro. Muito legal. Então, vocês viram três profissões diferentes. Então, vocês viram que cada um tem uma profissão. Isso. Então, todo mundo é diferente. Isso mesmo. Viu? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver meus quindinhos. 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 Cuidado que está muito quente. Não chegar perto um pouco. Isso vai até aqui para você. Olha só. Esses quindinhos aqui foram encomendados por uma freguesa minha que faz anos hoje e vai dar uma festa. Vocês querem provar, não querem? Mas só que vai acontecer uma coisa. Cuidado que está quente. Todo mundo vai me ajudar, inclusive Ana Maria, um minutinho, a pôr uns doces nas forminhas de pastel, tá? Vai pôr bem devagarinho. Bom, todo mundo ajudando. Não. Todo mundo me ajuda. Vai, Marcinha. Aqui. Todo mundo ajudando. A gente faz fileirinha. Espera aí Ana Maria. Vai. Mas tem que ser bonitinho, hein? Senão a minha fruguesa vai ficar muito brava. Vamos fazer o seguinte. Não quer ajudar, Dilma? Porque quem ia ajudar... É interessante. Você já imaginou o que aconteceria se todas as pessoas do mundo fossem iguaizinhas? É? Se todas as pessoas fossem iguaizinhas, como esses aí. Alô? Eu sou o menino e esta aqui é minha mãe. Não sou sua mãe. Sou motorista. Mas minha mãe deve estar aqui. Ah, esta é sua mãe. É, eu sou o pai. Eu sou a mãe. Afinal, mãe de quem? Não sei, não noto diferença entre vocês. Ih, mas que grande confusão. Bem, uma coisa é certa. Esta é a minha mulher. Quer apostar? Você é meu marido? Não, mamãe. Eu sou seu filho. Eu sou motorista e vim buscar alguém. Mas não sei quem é. Que confusão. Mas que confusão. Espera um pouco. Espera aí, pessoal. Calma aí, devagar. Isso está ficando uma grande confusão. Vamos ver. Vem a cá, mamãe. Eu vou colocar uma cabeleira. Bem lourinha. Gostou? Lindo. Lindo. Sua vez, papai. Ah, pois não, pois não. Vamos ver você. Em que posso servir? Em nada. Eu é que vou ajudar você. Ah, sei. Assim, vamos ver. Que, que isso? Pronto. O que acha? Mas que belo bigode. Obrigado. Motorista. No seu caso, o melhor é isto aqui. Que tal? Muito bom. Você gostou? Oh, garoto. Sim. Estou aqui, estou aqui. Vamos ver. O que eu vou ganhar, o que eu vou ganhar? Para você, eu vou dar este lindo bonezinho. Oba, obrigado. Muito bem. Eu acho que agora ficou tudo certo. Ei, é verdade. Olhe, olhe. Você é minha mãe e eu sou seu filho. Oi, filho. Olá, querido. Ah, agora sim. Você é minha mulher e você é meu filho. Escutem, quem vai comigo no ônibus? Vamos todos para dentro tomar um cafezinho. Opa, boa ideia. Mas que legal, mamãe. Bem, está aprovado. É bom que todas as pessoas sejam diferentes. Eu me chamo Maria Gereta. Sou a menina mais viva que vocês já viram. Eu sei a diferença de perto e longe e vou mostrar para vocês. Agora eu estou longe daquele monstro. Agora eu estou perto do monstro. Agora eu estou mais pertinho ainda. Ah, vejam o que encontrei. Este é um T, um T maiúsculo. E é, mas o que está acontecendo? Bem, como eu estava dizendo, este é um T maiúsculo. Esta também é uma letra muito necessária. É o T minúsculo. O ônibus foi feito para transportar as pessoas de um lugar para outro lugar da cidade. A gente toma o ônibus para ir ao trabalho, para ir à escola, visitar amigos e parentes e, às vezes, para passear. O ônibus é muito útil. Todo ônibus tem um motorista, que é quem dirige, e um cobrador, que recebe o dinheiro das passagens. Os dois trabalham juntos e atendem os passageiros do ônibus. Nesta família, a mãe e a filha vão visitar uma tia. E o pai e o filho vão aproveitar o domingo para conhecer o jardim zoológico. O ônibus passa por vários bairros de uma cidade. Os bairros não são todos iguais. E a gente olhando pelas janelas do ônibus, vê casas, fábricas, jardins, pontes, todas diferentes umas das outras. De modo que a gente aprende muito só de olhar as coisas que passam. O ônibus é maior e mais pesado que os carros. E como ele precisa fazer várias paradas para pegar passageiros, o ônibus deve andar mais devagar que os automóveis. Nestas avenidas largas, o ônibus pode andar um pouco mais depressa. Mas não muito. A mãe e a filha estão chegando perto da casa da tia. Por isso a menina toca a campainha, que é para o motorista do ônibus saber que deve parar no ponto mais próximo. Música Música Finalmente o pai e o filho chegam ao Jardim Zoológico, onde vão ver os bichos. Mais tarde, todos vão tomar um ônibus para voltar para casa. Viram como o ônibus ajuda a gente? Eu tenho inteligência e ela me ajuda em tudo que eu faço ou vejo. Com minha inteligência, sei que isto é uma bola. Ela é redonda. Ela pula e ela rola. Minha inteligência me ajuda a jogá-la para lá e para cá. Para cima e para baixo. Depressa e devagar. Com minha inteligência eu sei que se eu jogar bem alto, ela volta para o chão e dá um grande salto. Com minha inteligência eu vejo que alguma coisa está errada. Porque ela supriu, ficou parada. Minha inteligência me diz agora que o passarinho levou a bola embora. Uma dessas coisas não é igual às outras. Quero ver quem percebe a diferença antes que eu acabe de cantar. Quero ver quem percebe a diferença antes que eu acabe de cantar. Quem falou que essa coisa é diferente? Quem falou que essa coisa não é igual? Eu! Acertou! E eu fiquei muito contente. Pessoal! Falou! Menina, foi legal! Não! Bom, então vamos ver aqui. Bom, aqui temos três círculos. Que são redondos, redondos, redondos. Igual que o buraco. Que nem 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 o buraco. Pneu. Que mais? O mundo. Muito bem. E aqui temos, atenção, Triângulo, um triângulo, um lado, dois lados, três lados, um canto, dois cantos, três cantos. Então, quando tem um, dois, três lados e um, dois, três cantos, é um triângulo, um triângulo. Eu sou o velho Tonho e estou procurando um triângulo. Ah! Já encontrei! Ah! Ah! Oi! Oi Tonho! Está procurando um triângulo? Procurando nada! Já encontrei! Não é? Tonho! Ah! Isso não é um triângulo! Não! Não! É um retângulo! Vem! Um retângulo! Ah! Lá! Lá está! Veja que beleza! Que maravilha! Que beleza de triângulo! Ah! Tonho! Ah! Isso não é um triângulo! Ah! Tonho! É! Oh! Palmas! Eu queria um triângulo! Quero um triângulo de verdade mesmo? É! Sim! Eu te ensino a fazer um triângulo! Pega! 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 Escuta o que vamos fazer! Viu? Ah! Palavra! Claro! Palavra! Entendi! Pega o quadrado! Isso mesmo! Pegue o quadrado! Pegue a tesoura! Entendi! Ei! Onde é que você vai? Ah! Perfeito Tonho! Perfeito! Agora! Segure firme a tesoura! Cuidado com os dedos! E corte o quadrado! Corte de um canto até o canto oposto! Cuidado! Devagar! Isso! Assim! Pronto! Consegui! Deixa ver! Deixa ver! Que beleza! Nino! Você conseguiu! Dois triângulos! É! Dois triângulos! É! Ai! É! O que é isso? 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 Tomás? Tomás? Tomás não está. Ele foi atender o telefone. O que é isso? 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 Vamos desenhar uma casa então? O que é uma casa? Onde nós moramos A casa tem o que? Telhado Isso aqui é o telhado da casa? É Isso o que que é? É a parede, a frente da casa A frente da casa E ali o lado Ah, isso Janelinha Uma janela Sabe que tem mais janela? Tem Mais uma Cabe mais uma? Cabe Mais uma janela, hein? Esse como você tem Deixa eu ver agora O que que é isso? Chaminé 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 da casa? É Fica onde? Em cima da casa E ali o que que é? Fumaça Tá saindo fumaça Ah, é Peraí, tá faltando alguma coisa nessa casa? A porta Falta a porta? Porta Então vamos desenhar a porta dessa casa? Vamos Quer dizer que casa É o lugar onde a gente mora Quanto em direito, hein, Darigal? Ah, sim, seu Almeida Oi, Temporal Oi Vem cá O seu Almeida Me pediu pra contar esses valores Pra saber quanto eles são Então vamos? Vamos Não Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Não 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 Espere um pouco Não 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 está certo Não É melhor contar um do outro Ah Preste atenção Pra contar cada balão Uma vez só E não esqueça onde começou Ah, não, 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 não Tá 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 O seu Almeida me pediu pra mim não esquecer onde comecei Então, eu Eu Vem cá, Débora É É Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito É Não 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 É Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Ah, Débora Eu sempre esqueço de onde eu começo Mas por quê? Não sei Ah, tive uma ideia Agora eu tenho certeza que não vou errar Vem cá, Débora Um Dois Três Quatro 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 Cinco Cinco Seis 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 E set Nuh 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 Ah Ô Tô Me dá Vem cá Ô Ô Pela Aqui Pela O senhor tem Sete Balões Que dizer Eu tenho Sete Balões Viva, 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 viva! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Sete! 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Com tijolo, areia e cal, e cimento é natural, é assim que a gente faz uma casa bem legal. Ela bruta, a gente pinta com a tinta mais bonita, pois a casa é o lugar onde a gente vai morar. Casa, 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 toda rua tem muita casa, de todo tamanho bom. Nesta fila há muita casa, todas elas com muito amor. Cada um tem sua casa, você mora numa casa, o cachorro também casa. Casa, 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 casa. O que é isso? É uma linha, uai. Uma linha que sobe e desce. Não, é mais que isso. Agora é uma linha com um triângulo. Uma bandeira. E agora é uma linha com dois triângulos. Eu sei, é um guarda-chuva. Errei. Três triângulos. O que é isso? Agora tem quatro triângulos. É um papagaio. É isso mesmo? É sim, é um papagaio. O que é que está acontecendo? Ele caiu. Caiu um pedaço. O que é isso? O que é isso? Já sei. É um peixe. O que é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Doce, doze, 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 quinze, doze, 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 treze, quatorze, quinze, doze, dez, seis, sete, oito, nove, vinte. O que será que os dois tipos que estão ali? É um mistério, mas eu já descubro, eu vou olhar bem para eles, espere... Gabriela, escuta, eles devem ser jogadores de futebol. Carimbal, imagine jogar futebol com aquelas roupas, são roupas de gente de circo. Ah, é mesmo, diga, os dois tem uma sacola preta na mão. Ah, já sei, eles devem ser os porteiros e os barredores do circo. Ai, Carimbalto, com todos aqueles enfeites, e o que é que tem de ver sacola com limpeza de circo, Carimbalto? Circo se limpa com vassoura e não com sacola. Carimbalto, pegam futebol. Tomadores de feras, eles devem ter leões e figuras dentro daquela sacola, Gabriela. Sacola não é aquele tamanho, Carimbalto, ali não cabe nem filhotinho assim de leão. Carrofas de refresco. Vamos tomar um? Carimbalto, carimbalto. Vai ver o quadro caiu. É ruim mesmo para adivinhar, né, Carimbalto? Olha, eles são malabaristas. O quê? Malabaristas. Malabaristas. Entendeu agora? Entendi. Olha, eles são artistas de circo que fazem uma porção de coisas com garrafas como essas. Bolas. Bolas. Com árvores. 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 Percebeu agora? Oh, percebi. Sim. Então vamos com eles? Não, não. Agora eu tenho que fazer. Ah, vamos, Gabriel. Onde estão elas? Vamos esperar! O que é que você está fazendo aí, hein? Ei! O que é que você está fazendo aí, hein? O que é que você está fazendo aí? Vamos lá chover. Vamos lá. O que é que você está fazendo aí? Vai ver graças a vocês, mano. O que é que você está fazendo aí? ja Opa! Vamos lavar a orelinha. O pescoço se tiver. Olha aí! Tem que lavar tudo. O nariz, deixa eu ver a sua. Fica aqui. Deixa eu ver onde está. Ela está não esfregando a mão. Agora está não esfregando a orelha. Vamos esfregando a orelha. Vai limpar o pescoço. Vou levantar a outra aqui. Levanta ele. Ah, você é grandona. Vai. Lava o rosto. Vem de fio, que você não vê. Aí! A orelha. Não vai lavar a orelha? A orelha. A orelha. Opa! Que gostoso. Agora, a gente toma banho nela. E nela a gente rema. Nada. E pesca. A água apaga incêndio. Faz crescer as plantas. E deixa a grama verde. Ela transforma pozinhos em bebidas deliciosas. E as verduras em sopa. A água pode virar cheiro para resfriar as coisas. E deixá-las gostosas. Ela limpa as coisas. A água pode mostrar que estamos tristes. Mas depois... A gente fica contente de novo. A água pode mostrar que é um esforço que não acima. Não parece que é uma mudança grossça. Não parece que é um esforço que não. E é bem-entido. E é bem-entido óleo. E é bem-entido. Não parece que é uma mudança. A água pode ser uma mudança. O menino olha para umas rodas e outras coisas. Olha e olha, pensa e pensa, mas não sabe o que fazer. Então ele vai procurar o pai e fala para o pai das rodas e das outras coisas. O pai ouve e fica pensando. O pai mistura tudo na sua cabeça até que ele descobre um jeito de fazer qualquer coisa. Ele descreve para o menino que volta correndo para as rodas e as outras coisas. Junta tudo e faz aquilo que o pai tinha imaginado. Um, dois, 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 um, dois. Vamos jogar futebol! Vamos jogar futebol! Vamos jogar futebol! Vamos jogar futebol! Para, 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 para! Mas que sujeira é essa? Como é que a gente pode jogar futebol? Ana Maria, espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Junta! Se aumenta! Gabriela! Venham! Venham cá! Vejam isso! É, realmente com essa sujeira aqui não dá para jogar futebol. Não dá! Pessoal, isso aqui é muito simples. É só nós trabalharmos juntos e cooperarmos e a gente limpa isso aqui no instante. Vamos, o comprehensive! Vamos, 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 vamos! Deixa, rodar! línea futebol que pulanganéu élaughter. Para, 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 para! Oh, Garibaldo! Oh, Garibaldo! Veja aí o que você fez, ô rapaz! Ah, Garibaldi, você não vê que a Gabriela teve um trabalhão pra lavar toda essa roupa? Agora você vem aqui, deixa cair no chão e suja tudo? Eu falei que quero todo mundo trabalhando e cooperando juntos. Olha aqui, Garibaldi, vamos fazer isso. A gente leva esse varal pra lá, aí a gente vai ter um campo mais limpo. E eu e seu Almeida vamos queimar todo esse lixo aqui. Vamos lá, vamos lá, todos trabalhando e cooperando. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sete. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sete. Sete. Bom pessoal, agora o campo já que está limpo. E hoje em diante nós vamos conservar esse campo sempre limpo. Bom, vocês viram que isso só foi possível porque nós trabalhamos juntos e cooperamos uns com os outros. Viu, Garibaldi? Bom, agora podemos jogar futebol. Mas olha, muito cuidado para não sujar a roupa da Gabriela, hein? Viu, Garibaldi? Ela trabalhou demais para lavar essa roupa e nós temos que respeitar o trabalho dos outros, certo? Então vamos lá. E agora, jogo de futebol! O jogo de futebol está animado e a minha roupa ainda não caiu do farol. Hoje foi divertido e amanhã tem mais. O programa de hoje apresentou a letra T, as palavras, casa, telefone e o número 7. A realização de Vila Sésamo foi em parte possível graças à colaboração da Cherock Corporation. A realização de Vila Sésamo foi em parte possível graças à colaboração da Cherock Corporation. A realização de Vila Sésamo foi em parte possível graças à colaboração da Cherock Corporation. A realização de Vila Sésamo foi em parte possível graças à colaboração da Cherock Corporation.